Olá, meninas! Bom dia, seja bem-vindo aqui ao canal e hoje a gente vai para mais um treino aí do barriga negativa aqui do canal, tá? Ó, tô pegando essa calça leg aqui, para aquelas que não tem a banda elástica, pode fazer com a calça leg, tá? Então, a gente vai fazer postura em pé, com inclinação de tronco, pernas afastadas atrás, eu vou falando para vocês aí e vamos fazer rotação também de tronco, tá bom? Vamos começar com aquecimento respiratório. Nossa, gente, tá batendo a minha porta aqui com o vento. Vamos começar com aquecimento respiratório? Um palmo de distância entre os pés, você vai medir ou com a sua palma da mão, eu prefiro assim, tá, gente? Ó, você desce dobrando o seu joelho, solta o seu tronco, dá o ombro longe da unilha e vai desenrolando devagar. Por último, a cabeça que chega, para não dar nenhuma tontura, nada. Pelve neutra, você pode puxar aqui para cima e dar uma ajeitada no seu quadril para dentro para ficar alinhado aqui, ou você pode colocar um triângulo aqui, ó. O meu triângulo, por exemplo, os dedos de baixo estão mais inclinados para baixo. Por quê? Minha pélvica está assim. Então, eu vou alinhar esses dedos, levando o quadril um pouquinho para frente. Tá vendo como ficou mais alinhado agora? Agora, minha pélvica neutra, cresce o topo da cabeça para o alto e, ao mesmo tempo, empurra o seu pé contra o chão. A gente faz esse estiramento, esse crescimento, tá? Coloque as suas mãos aqui nas costelas. Eu quero que você, sim, está expansando o seu movimento aí nas costelas, tá? E vamos crescendo. Então, você vai puxar o ar pelo nariz. Abre a boca para soltar o ar. Devagar e se soltar. Puxa o ar no peito. Solta lento. Inspira, puxando o ar no peito. Solta devagar. Inspira, puxando o ar no peito. Solta o ar. Inspira. Inspira. E solta. Olhar lá na frente. Inspira. Solta lento. A boca entre aberto, ó. Certo? Agora, pega aí sua leg ou sua faixa elástica, se você tem, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, na posição da frente do seu quadril. Os braços um pouquinho mais abertos. Pode posicionar suas mãos assim, inclusive, ó. E dá uma puxadinha nessa faixa para fora. Agora, a gente também vai inclinar o eixo. Coloca o peso do seu corpo na ponta dos pés inteiro, ó. De forma sutil. E continua crescendo e crescendo. Para cima e para baixo. Alinha a mão na frente do quadril. Afasta. Ombro longe da orelha. Cotovelo para fora. Inspira. Solta. Solta devagar. Inspira, puxando o ar no peito. Solta o ar. Tranca a boca e o nariz e abra as costelas devagar. Puxa o ar para voltar do vácuo e solta. Ombro longe da orelha. Mudando posição de mãos. Inspira. Solta o ar subindo, ó. Empurra o cotovelo para fora e cresce. Inspira. Solta o ar. Solta o ar. Ombro longe da orelha. Olta o orelha. Inspira. Solta devagar. Inspira. Solta o ar. Tranca a boca e o nariz Abra as costelas Puxa o ar para voltar no vácuo e solta Agora a gente vai acastar as pernas lá para trás Vamos estar de lado Inspira Solta o ar, amastando a perna direita Posiciona seus pés inteiros no chão Ponta dos pés para frente Solta o seu joelho Agora a gente vai mudar a posição dos braços Inspira Solta o ar e sobe o braço da perna que está em bar Aliás, perto, perto ou longe? Já aqui, solta E fica aqui, ó, nessa posição, tá vendo? A perna de trás, braço para cá, na primeira posição E a perna da frente, braço mais acima Vocês vão fazer isso aqui com a faixa Tá bom? Ombro longe da orelha E inclina seu eixo aqui, ó, junto com o corpo Olhar lá no chão, lá na frente Inspira Solta o ar Agora você vai girar o seu tronco para a perna que está na frente Inspira Solta o ar e gira seu tronco devagar Fica aí Inspira Solta devagar Tranca a boca e o nariz Abre as costelas Puxa o ar e na exalação retorna Inspira Inspira Solta o ar Voltando a perna e o braço Aí, dá uma puxadinha aqui, ó Inspira Solta o ar e arrasta outra perna E já muda o braço também, ó Presta atenção na posição dos braços Inspira Solta o ar Solta o ar Ombro longe da orelha Arrastando os cotovelos para fora Inspira Solta o ar e gira o tronco Devagar Fica aí Fica aí Inspira Inspira Solta devagar Tranca a boca e o nariz Abre as costelas Puxa o ar para a ponta do braço E volta na posição inicial Inspira Solta o ar Solta o ar e retorna Aí, relaxa as mãos Presta atenção no giro do tronco É sempre que da perna que está na frente, tá? O giro é para esse lado aqui Para a gente trabalhar a espiral Para cá, ó É até esquisito de fazer Está errado Já vi gente ensinando para cá É na perna que está na frente A gente gira o tronco Para o lado da perna que está na frente Tá? Isso é super importante Para você trabalhar a sua espiral Da maneira certa E ajudar inclusive na correção Aí da sua diástase Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que dói os braços aí Daqui a pouco vai passar Vocês vão sentir Isometria muscular trabalhando Tá? Vai abrindo os espaços Na hora da isolação Tudo muito gostoso de fazer Vai se tornando esse treinamento aí Se você é novo aqui no canal Eu te aconselho A ir nos primeiros vídeos Da playlist do Barriga Negativa Agora se você Quer um acompanhamento aí Desse treinamento E avançando cada vez mais Nesse treinamento Que tem os três níveis Tem outros níveis Desse treinamento aí Você venha ser minha aluna Aproveita que as inscrições Estão abertas Eu acho que só até amanhã Que as inscrições vão estar abertas Com condição especial Desconto Parcelas pequenas por mês Você se torna minha aluna Aprende o passo a passo De todos os níveis do LPF E tem todo o meu acompanhamento Pra te corrigir E fazer as aulas ao vivo Comigo no Zoom também E as mentorias de correção Tá? E a aula maior no Zoom Que eu também corrijo Desse treinamento aí É bem bacana, viu gente? Então Vem ser minha aluna do programa Vou deixar o link aqui Abaixo desse vídeo Tá bom? Ó As inscrições só vão até amanhã Depois encerram E aí eu não sei Quando vai abrir novamente Certo? Beijo meninas